Seja instrumento divino, pois o seu destino você mesmo faz Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Contigo e contigo a paz Meu irmão, minha irmã, meu amigo jamais Deixe de amar a Deus, a vida que nasceu contigo É a tua chance de ser bem melhor Seja instrumento divino, pois o seu destino você mesmo faz Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz Cante que a vida desperta, sementes de amor, alegria e paz O tempo passa e não tem volta, vamos plantar a terra e paz Vamos chamar-nos ao trabalho Vamos a ele, vamos agora Aproveitemos essa chance Trabalhadores na última hora Jesus é um irmão agrido Anunciou A outros tempos o consola Temos agora em nossas mãos Espírito e espanhol E em Jesus temos recebo De amor e paz e confiança Aprenderemos junto a ele Para semear nós somos livres Mas a colheira nunca tarda O tempo passa e não tem volta Vamos plantar até repartar Vamos chamar-nos ao trabalho Vamos a ele, vamos agora Aproveitemos essa chance Aproveitemos essa chance Trabalhadores na última hora Jesus é luz Jesus é luz E irmão amigo Amigo Anunciou Para outros tempos Um consolador Temos agora, em nossas mãos, Espírito e Espírito, amor. E em Jesus temos o exemplo, de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a Ele, que o cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho, vamos a Ele e vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo, anunciou pra outros tempos um consolador. Temos agora, em nossas mãos, Espírito e Espírito, amor. Vamos tocar mais uma música aqui e se preparar pra fazer a prece. Contigo e contigo a paz Meu irmão, minha irmã, meu amigo, jamais Deixe de amar a Deus A vida que nasceu contigo É a tua chance de ser bem melhor Seja instrumento divino Pois o seu destino você mesmo faz Faça tudo pra melhorar o mundo Faça tudo pra melhorar você Faça tudo pra melhorar o mundo Faça tudo pra melhorar você Cante que a vida desperta Semente de amor, alegria e paz Faça tudo pra melhorar o mundo Faça tudo pra melhorar você Faça tudo pra melhorar o mundo Faça tudo pra melhorar você Então, convidamos a todos agora A fechar os olhos Levar o pensamento alto Agradecer a Jesus Por mais que o momento estamos aqui todos reunidos em teu nome, Senhor Que os bons Espíritos possam nos iluminar Nos amparar, Senhor Abençoe e amparo a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor Que derrame, Senhor, sobre cada um As bênçãos do teu amor, Senhor Que assim seja Então, boa noite Hoje a gente tem um tema pra falar A gente vai falar sobre a morte, né? Eu vou dar a palestra hoje aqui Vou falar com vocês Eu tô num programa hoje chamado Stringard aqui, né? Eu tô fazendo a palestra Então, eu vou Ainda vou tentar aqui Fazer alguns ajustes aqui Pra tentar Fazer a palestra pra vocês aí Então, hoje Antes A gente vai Falar sobre a morte Então Vou compartilhar aqui pra vocês até Pra 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 gente conversar Não sei se vocês já viram aí A tela aí Então, a gente vai falar hoje Sobre A morte Então Eu vou baixar aqui na parte dos slides Porém Pra gente começar a discutir aqui Vou ver como é que Vou colocar aqui Tela inteira aqui Pra todo mundo ver Vou começar aqui, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre a morte, né? Reunião pública Então A morte existe Então A gente vai começar Com essa reflexão aqui Que tá lá em Lucas 9,60, né? Deixar aí os mortos E cuidar de enterrar seus mortos Enquanto a ti Vai anunciar o reino de Deus Então Não sei se vocês lembram Dessa passagem aqui, né? Quando o filho Chega pra Jesus e fala, né? Ó pai Deixa eu ir lá enterrar É É Meu pai Que já morreu E depois eu volto e sigo o teu caminho Falando com Jesus E aí Jesus fala Olha Deixar os mortos Cuidado de enterrar seus mortos Enquanto a ti Vai anunciar o reino de Deus Então Quem tem medo da morte? O que é desencarnar? Existe vida após a morte, né? Então Quando as pessoas não Conhecem A Espiritismo Todo mundo fica se perguntando, né? Eu tenho medo da morte? O que é morrer, né? O que é desencarnar? Existe vida após a morte Ainda mais nesse momento Que a gente vive de pandemia Onde todas as pessoas estão com medo É Da morte, né? As pessoas elas Elas Não temeram do covid, né? Mas sim medo de morrer, né? E por que tem medo de morrer? Porque muitas das vezes Desconhece O depois da morte Porque aquela pessoa que conhece A vida após a morte Que é a terceira pergunta que nós temos aí As pessoas não ficam tão Com medo Da morte Então a maioria dos espíritos Eles não tem medo da morte Porque sabe Nós estamos aqui no mundo de passagem E o nosso período Que aqui é encarnado É um período curto Um período de setenta, oitenta, noventa anos Mas toda criatura humana que está na terra Vai passar pelo processo Da morte Então Todos nós temos medo da morte Porque desconhecemos o outro lado E o que é desencarnar? E essa palavra desencarnar É uma palavra que nós espíritas usamos muito Para a morte, né? A pessoa morreu Então a gente fala A pessoa desencarnou A pessoa nasceu A pessoa Reencarnou E existe vida após a morte Então vamos passar por esses três pontos aqui Então o que é desencarnar, né? Desencarnar Desencarnar é a mudança de plano Como alguém que se transfere de uma cidade para outra Aí no mundo Sem que o fato lhe atenue as enfermidades As vivicitudes com a simples modificação dos aspectos exteriores Então isso está lá em Emmanuel, o consolador Então a gente fica falando, né? O que é desencarnar? Aqui compara como se fosse uma pessoa sair de uma cidade para outra Vamos supor, a gente mora aqui em Manaus e resolvemos ir para Brasília Então quando a gente sai aqui de Manaus e a gente vai para Brasília Todas as nossas imperfeições a gente leva conosco Porque muitas das pessoas acham que quando morrer toda maldade ou toda bondade é esquecida Não, a gente leva Se a gente aqui na Terra éramos pessoas má Quando a gente morre a gente chega no plano espiritual Com as imperfeições da maldade Se a gente era pessoas boas aqui Quando morre a gente leva consigo as nossas As nossas coisas boas que a gente Quando sai daqui vai para lá Então o desencarnar é exatamente isso É a mudança do plano A gente vai sair do plano material Plano da matéria E vamos para o plano espiritual Então essa mudança da vida corpórea Da vida que nós estamos aqui na matéria Para a vida espiritual É chamado de desencarnar Então em que se torna a alma no instante da morte, né? Então a alma ela volta a ser espírito Isso quer dizer retorna aos mundos dos espíritos Que deixou monumentaneamente Então quando nós morremos O nosso corpo físico vai virar pó E a nossa alma ela se liberta do corpo E ela volta a ser espírito Então ela volta para o mundo dos espíritos Aonde a gente saiu momentaneamente A mesma coisa Toda vez que a gente sonha Ou toda vez que a gente vai dormir O nosso espírito Ele sai do corpo E vai para E vai para as cidades espirituais Ele vai conversar com os nossos mentores espirituais E vai buscar orientação Vai estudar E de manhã cedo A gente está acordando O nosso espírito Volta ao corpo E aí A gente acorda Para a nossa vida material Aqui na matéria Então isso aqui está lá no livro dos espíritos Na edição comemorativa Pergunta 149 Em que se torna a alma no instante da morte? A alma volta a ser espírito Quer dizer que retorna ao mundo dos espíritos Que deixou momentaneamente O temor da morte Porque a gente tanto teme a morte Então a crença da imortalidade É intuitiva E muito mais generalizada do que a do nada Entretanto a maior parte do que nela crê Apresenta-se de grande amor As coisas terrenas E temeroso da morte Então a própria crença da imortalidade É intuitiva Então independente da criatura humana Aqui na Terra Independente de que Ateu Todo mundo tem a crença Na imortalidade É intuitiva Que a gente morreu Não acabou Não fica no nada Que a gente morreu E fica debaixo da Terra Ninguém, intuitivamente Nós temos a intuição De que a vida continua Depois da morte, né? E por que que a gente tem temor? Porque como nós somos apegados Às coisas aqui Da Terra Nós não queremos Deixar as coisas aqui na Terra Então a gente se prende Às coisas materiais Aqui na Terra E acha que viver Tá em torno desses setenta, oitenta, noventa anos Aqui na Terra Então causa do temor da morte, né? Instinto de conservação Então a gente vê muitas pessoas Se conservando, né? Tem até nos Estados Unidos Pesquisas de pessoas Morrendo e congelando o corpo Para retomar a vida, né? Então a falta de compreensão na vida futura Então se eu não conheço a vida após a morte Então eu começo a temer A temer A partir do momento que eu começo a conhecer a vida futura Eu deixo de temer a morte Sentimento de separação eterna, né? Então as pessoas Quando morrem Quando perdem o ente querido Tem um sentimento de Que nunca mais vai rever aquela pessoa Seja irmão, marido, mulher Filho, filha Então tem esse sentimento de separação eterna, né? Cerimônias Lubrit Lamentação e desespero, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas Com muita lamentação Muito desespero Na hora do desencarno E na hora da morte Por que não temer a morte, né? Então vem a doutrina espírita, né? Transformar completamente a perspectiva do futuro, né? A vida futura deixa de ser uma hipótese Para ser realidade, né? É em si o véu O mundo espiritual Aparece na plenitude de sua realidade Na sua realidade prática Não foram os homens que O descobriram pelos esforços De uma concepção engenhosa São os próprios habitantes desse mundo Que nos vêem Descreve a sua situação Porque a doutrina espírita Vem trazer pra gente, né? Que existe várias cidades Ou várias colônias espirituais Acima das cidades Aqui no planeta Terra Então A gente sabe, né? Que é muito famosa Que a colônia nosso lá, né? Fica em cima ali da região do estado do Rio de Janeiro, né? É uma cidade espiritual Que tá ali em cima Onde as pessoas quando desencarnam Quando morrem Algumas pessoas são recolhidas E são levadas Para lá Para entender Essa nova fase da vida Então o espiritismo Vem trazer essa realidade Vem nos dizer Que nós aqui na matéria Somos uma cópia mal feita Da cidade Ou das colônias espirituais Que existem No plano maior, né? Então nós somos Uma cópia mal feita Disso E aí O espiritismo Vem nos mostrar A vida futura Eu sempre tava até Conversando com o pessoal aqui No trabalho, né? Uma coisa que é muito interessante Quando a gente tá lá Nas colônias espirituais A gente tem medo De reencarnar De nascer Por que que a gente tem medo De nascer? Porque a gente vem pra matéria Com esquecimento Só que quando a gente morre Ou quando a gente desencarna A gente sai daqui da matéria E vai pro plano espiritual Levando Levando toda A lembrança aqui da matéria Então a gente leva Então é mais sofrido Pro espírito Nascer Do que morrer Porque a partir do momento Que a gente nasce A gente vem Com a bênção Do esquecimento do passado Mas quando a gente morre A gente leva Todas as lembranças Dessa atual vida Como de Vidas anteriores Que começa Um flash na nossa memória A gente começa a lembrar O que a gente viveu Em outras vidas Em outras Reencarnações Então a doutrina espírita Também Tira esse véu Dos nossos olhos Mostrar A lei de ação E reação Mostrar Pra gente Como A vida Depois da morte Entendeu As sequelas E as mazelas Que a gente leva daqui pra lá Como também As virtudes E como A benevolência A indulgência Que a gente Também leva Quando sai daqui E vai pra lá Então a doutrina espírita Vem dizer Para as pessoas Que estão encarnadas Olha, não só existe 70, 80, 90, 100 anos Não Nós somos espíritos imortais Nascemos E vivemos O tempo todo Então Por que se apegar As coisas transitórias Da matéria Então Tipo de Desencarnação Tipo de morte Ou tipo de desencarnação Natural Velhice Essa É a morte Que todo mundo Busca Morrer naturalmente De velhice Lá pros 70, 80, 90, 100 anos Acidental E morte violenta A gente vê muitas pessoas Morrendo Através de acidente De batida de carro De Uma pessoa assassinando Outras pessoas Né? Então a gente vê Muitas pessoas Saindo Da matéria Do plano espiritual Através de desastres É... Então tá aqui Nessa categoria 2 aqui Enfermidade, né? Então a gente vê Muita gente Saindo Através de doenças Seja de câncer Seja do próprio Covid, né? Então a gente tá aqui Nas partes De enfermidade A gente deixa Na tela e vai pro Espiritual, né? O suicídio, né? A gente sabe que A gente pode Morrer por O suicídio, né? Quando a gente tira Nossa própria vida É que no suicídio Nós temos Suicídio direto E o suicídio indireto, né? O suicídio direto É quando a gente Pega uma arma E dá um tiro Na nossa própria cabeça E o suicídio Inconsciente O indireto, né? É aquele que a gente vai Pouco a pouco É... Através dos nossos vícios De álcool Droga A gente vai Pouco a pouco Acabando com a vitalidade Do nosso corpo físico E o desencarno coletivo, né? A queda de um avião Agora mesmo Lá nos Estados Unidos Nós temos um prédio Que desabor Por desabor Por completo lá Ele lá Matando Quase 160 pessoas Nós temos a boate Quis aqui Onde houve A morte Coletiva de jovens, né? Que era de avião Então Tem o próprio Covid Agora, né? Nosso planeta É um desencarno coletivo, né? Que estão Várias pessoas morrendo Ao mesmo tempo Não existe Uma única pessoa São várias pessoas Desencarnando É... Naturalmente E... Nós temos O... Mais aqui Vamos falar agora Um pouquinho sobre A vida No mundo Espiritual, né? Então Na vida No mundo espiritual O que são os espíritos Errantes, né? O que se torna a alma No intervalo Das encarnações, né? Então Só pra vocês entenderem isso aqui, né? O que se torna a alma No intervalo Das encarnações Entre Nascer E morrer Esse é o intervalo Das encarnações O que que o espírito ele é, né? Aí lá no livro dos espíritos, né? Vem a resposta, né? O espírito errante Que aspira O novo destino Que espera Então Quando a gente tá lá Na erraticidade O que é Antes de reencarnar, né? A gente fica Aspirando Os novos destinos, né? Que espera, né? A gente fica ansioso Pra nascer Aqui Pra vir pra matéria Pra quê? Pra dar continuidade Aos nossos processos evolutivos Muitas das vezes Pra trabalhar algum tipo de sentimento, né? Ou pra Atenuar Erros do passado, né? Então Quando a gente fica Nesse aguardo Entre Das encarnações A gente chama de espíritos errantes, né? E aí O que é Paraíso Inferno E purgatório, né? São A localização absoluta Dos lugares de pena E recompensa Não existe senão Na imaginação do homem, né? Então a doutrina espírita Vem nos dizer, né? Não existe paraíso Não existe inferno Não existe purgatório Porque isso aqui Algumas igrejas, né? Traz pra gente, né? Se você for uma pessoa muito boa Aqui na matéria Quando você morrer Você vai pro paraíso Olha, se você for uma pessoa Muito ruim Que faz coisas ruins Você vai pro inferno Então eu disse Olha, se você for uma pessoa Mais ou menos Você vai pro purgatório Então O que são isso, né? São localizações absolutas, né? Só que isso Não existe Isso Só uma imaginação Só uma criação Do próprio homem Que se fala, né? E a doutrina espírita Só vem falar pra gente Que só existe só um local No plano espiritual Que é uma localização fixa, né? Que é a... O lado do suicida, né? Que toda pessoa que suicida, né? Vai pra esse local Lá em função da sua sintonia Eles acabam ficando junto Mas quando a gente morre Ou quando a gente... Quando a gente morre Dependendo da... Da... Da nossa... Forma De como nos comportamos Aqui na matéria A gente não é pro paraíso Inferno convogatório, né? A gente vai... Ser recolhido Pelos nossos... Entes queridos Que já foram, né? Pelos nossos avós Pelos nossos pais Vão nos receber, né? E a gente vai ter consciência De tudo que a gente fez, né? E ficar aguardando A próxima oportunidade De reencarnar novamente E vir pra matéria O reencontro com os familiares, né? Os espíritos encontram Imediatamente Aqueles que conheceu na terra E que morreram antes dele, né? Eu falei assim, ó Vamos falar... meus dois avós Tanto paterno como materno Já morreram Se eu desencarnar hoje Quem vai me receber? Eles Lá no plano espiritual Meus pais ainda se encontram encarnados Então eles não vão me receber Mas provavelmente Meus avós Irão me receber, né? Assim, conforme a afeição Que tinham por eles E o afeto que eles lhes consagravam Quase sempre Eles o veem receber Na sua volta ao mundo dos espíritos E o ajudam a libertar-se Das faixas da matéria Porque uma coisa que é muito interessante Tem muita gente que desencarna Que mesmo os entes queridos Vindo e ajudando Eles não querem se desvincular da matéria E aí essas pessoas ficam o tempo todo Na matéria E não quer Entre nós aqui encarnados E não quer Alcançar novas moradas Para Entrar naquela faixa De espíritos Na erradicação Para voltar de novo a viver Então nós Sabemos aí A própria literatura espírita Traz para a gente Que existe pessoas que estão Há mil anos Que não reencarna Há dois mil anos Que não reencarna Ficam Vagando aí Aqui Na matéria Entre nós, né? Pergunta de Allan Kardec E resposta do Espírito Jardim, né? Isso aqui está lá na revista Imediatis Vossa esposa no momento Da morte, né? Reviste imediatamente Vossa esposa no momento Da morte, né? Isso aqui é Allan Kardec Perguntando para o Espírito Jardim, né? A resposta Foi ela que veio me receber E me esclarecer O que tinha ocorrido com ele, né? Então aqui é uma pergunta E resposta que Kardec fala, né? A prece pelos mortos, né? Será útil orar pelos mortos E pelos espíritos sofridores? Nesse caso Como as nossas preces Podem proporcionar-lhe alívio E abreviar seu sofrimento Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode Não pode ter como efeito Nunca mudar os desenhos de Deus Mas a alma por quem se ora Experimenta alívio Porque é uma prova Do interesse que lhe é dado E também porque o infeliz É sempre consolado Quando encontra as almas caridosas A que se compadece de suas dores, né? Então muitas das vezes A gente ora, ora, ora Para as pessoas, né? E nossas orações sempre chegam A essas pessoas que a gente ora E se as pessoas estão Numa fase de dor e de sofrimento A nossa oração Ela não tem o poder de libertar essa pessoa Da dor e de sofrimento Porque a única pessoa que consegue se libertar É ela própria Mas nesse momento que a gente ora Chega para essas pessoas E essas pessoas começam a experimentar Uma sensação de alívio, né? É... No filme Nosso Lala Tem vários exemplos lá, né? É... Do próprio André Luiz, né? Que ele... Que ele olha É... Em um momento Da morte dele, né? Ele passou o período lá Nas ondas umbralinas Que era na própria mente dele A mãe dele Estava orando o tempo todo para ele Mas ele não queria se libertar Daquelas imperfeições Então mesmo a mãe orando Ele não conseguia libertar Mas ele sentia um alívio E foi num momento desse De ele experimentar um alívio Que ele resolve se libertar Das suas dores Então vou falar essa mensagem aqui, né? Evitemos Evitemos, querida mamãe A tristeza destrutiva Essa que fica em nós Parecendo moléstia escondida Fomos removidos e tratados E estamos, por enquanto, no hospital e escola Em que aprendemos O reajuste e serenidade É preciso lutar, mamãe Suportar nossas provas E abençoar Todas elas, né? Um espírito diverso Tá num livro espírito diverso Enxugando os lágrimas Isso aqui é um relato De um filho, né? Que ele morre prematuramente, né? Morre antes da mãe E a mãe fica aqui na matéria Com sentimento de tristeza, né? Chorando, triste E aí o filho vem e traz essa mensagem pra ela, né? Pra que ela não chore E também tem outra história muito interessante, né? De uma mãe Que tava pedindo pro seu filho Comprar pão E o filho não queria, né? E aí a mãe Faz o filho sair Ele sai correndo, né? E quando ele passa na rua Ele é atropelado Ele vai pro hospital A mãe fica O quarto o tempo todo Velhando por ele, né? Mas ele desencarna, né? E a mãe fica pedindo pra ele ficar E aí a mãe Tem essa tristeza Dentro dela, né? E passa décadas Duas décadas Quase 18 anos Ela passa com esse sentimento Escondida dentro dela Essa tristeza Essa depressão E aí um dia Ela participa de um tratamento espiritual, né? Onde o filho vem e diz pra ela, né? Que o filho não consegue se separar dela Porque ela vive muito triste E o tempo todo Ele fica dizendo pra ela Que ele não morreu Só que ela Como ela não acredita na vida após a morte E ela não consegue ter a clara evidência de ver o filho, né? O filho fica o tempo todo com ela Acompanhando as tristezas E essa moléstia Que tem dentro do coração dela E aí Nesse momento Ela tem essa consciência da vida após a morte E aí ela começa A lutar, né? E a esquecer O desencarne O sentimento de culpa que ela tinha na morte do filho Então Que a gente Não fique lastimando pelas pessoas Que morreram, né? Porque tudo tem um designio de Deus, né? Se aquela pessoa morreu É porque Tinha que morrer E aí a gente não entende, né? Quem fala é Deus, né? E aí futuramente a gente vai entender porque aquela pessoa Morreu antes de nós E aqui, né? O último slide aqui, né? Jesus fala, né? Buscai Jesus, né? Em verdade Em verdade Os giros, né? Aquele que guarda a minha palavra Jamais morrerá Porque Se a gente crer Até Jesus falar Na casa de meu pai Tem várias Moradas Então O tempo todo Jesus vem Nos mostrar Que não só existe Uma única morada Existem várias Moradas Na casa Do pai Então A gente Veio trazer Essa visão Da morte, né? No plano Da morte física Aqui no plano Material, né? Então A gente Vamos Terminar Aqui A palestra, né? Vamos pra Segunda parte agora O momento da água fluidificada, né? Todo mundo tem que pegar sua água E seu copinho Colocar Aí Pra gente Fluidificar, né? Eu vou Tentar Compartilhar aqui Com vocês O momento do passe, né? Deixa eu ver aqui Se eu consigo Projetar aqui pra vocês Mais Um momento do passe Aí A gente tá aqui o projeto aqui no final do tratamento espiritual agora vamos ver se vai tá baixando aqui não vai dar pra passar não não, não vai dar não vamos ver se vai vamos ver se vai compartilhar vamos ver se vai Obrigado. 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 Imaginemos uma cachoeira de água cristalina caindo sobre nós, fazendo a limpeza fluídica, retirando todos os miasmos, todas as formas de pensamento contrário ao bem, que porventura possa estar influenciando o nosso espírito, Senhor. Imaginemos essa cachoeira fazendo essa limpeza no nosso corpo espiritual. imaginemos agora o sol do meio de dia irradiando muita luz, essa luz adentrando a cada um de nós, revitalizando toda a nossa energia, Senhor abençoa, Senhor o nosso corpo físico, Senhor cura, Senhor qualquer chá, qualquer dor doença que a aventura possa estar desenvolvendo principalmente o nosso corpo físico, Senhor que o Senhor possa nos amparar, Senhor nos fortalecer queremos também Senhor, orar para os nossos familiares onde é que esteja, Senhor que o Senhor possa abençoar e amparar a cada um deles, Senhor ó Pai, gente bondade, Senhor que esse momento de tratamento Senhor, possa revitalizar o nosso corpo físico do nosso corpo espiritual, Senhor abençoe e ampare ao lar de cada um de nós, Senhor ao nosso ambiente de trabalho, Senhor que o Senhor possa iluminar e amparar todos, Senhor vamos fazer encerramento do nosso trabalho fazendo a prece que nosso Pai nos ensinou Pai nosso Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos da vida perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a que nos tem atingido não nos deixe cair em detação, Senhor mas livrai-nos, Senhor de todo o nome amém então fazendo a prece aí virando a todo a beber sua água aí e passando alguns recados aqui pra gente, né a gente já voltou da atividade de sábado lá no Cementeira de Luz, né nós estamos com a atividade lá separando a sexta Francisco de Assis para as famílias, né tendo tendo uma aula também pela parte da manhã amanhã também a gente tem atividade presencial tem passo também lá a gente está com as atividades está fazendo um estudo lá dos atos do apóstolo com o César que está ministrando então está todo mundo convidado lá presencialmente no Cementeira e sábado também presencial no Cementeira e a partir de Agosto a gente vai voltar com todas as nossas atividades lá no Sábado e na Terça-feira e na Quarta-feira também muita paz e muita luz para todo mundo aí fica com Deus que assim seja